Fala seus fanáticos por mecânica, tudo bem com vocês, hein? Vocês viram o vídeozinho do Honda, ficou bacana, né? Show de bola, nós estamos atrás daquele sensor de atonação ainda, daqui a pouco a gente encontra. Mas hoje nós temos aqui na oficina, olha quem tá aqui ainda, fazendo mais uns testes nelas aqui. Chegou o cabo do freio de mão original, tá? Tá aqui em cima, vamos trocar o cabo de freio de mão da Mercedes, cabo da FEB, né? Show de bola aqui, ó. Cabo da FEB, original. Vamos trocar esse cabo de freio de mão da Mercedes e vamos desvendar esse Ford Focus que tá aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Esse Focus, ele tá com Misfire, falha de combustão, vamos lá, ó. Olha aí. Falsa combustão detectada, velas, cabos de velas, bobinas, não sei o que, tudo no cilindro 4, tá? Conseguiram ver aí? Vamos ver, vamos focar ali. Olha ali. Boa coisa. Aí, ó. Mostrou. Cilindro 4, beleza. Descobri que é o cilindro 4, agora eu venho ver as velas aqui. Deixa eu só virar o microfone pra mim aqui. Bom, tá aqui as velas do carro. O que me chamou atenção foi isso aqui, ó. A vela à direita é cilindro 4 e a vela à esquerda, cilindro 3. Vocês estão conseguindo ver a diferença aí de oxidação nessas velas? Aqui a gente pode ter ou um bico travando, tá? Gotejando, ou uma junta de cabeçote, tá? Bom, vamos desmontar os bicos, botar na máquina pra gente ver o que aconteceu aí. Bom, galera, já tirei aqui os bicos do Focus, tá? Já botei ele em ordem lá na máquina, 1, 2, 3 e 4, pra gente já poder identificar melhor tudo, tá? Primeira coisa que eu vi, que as borrachas desse bico estão bem ardidas, as telas estão bem ferradas, tá? Então, aí já temos um indício de alguma coisa. Mas o que tá me chamando atenção é a água baixa, tá? Vamos ver o que vai acontecer. Bom, aqui na máquina, ó, eu já vou dar um spray aqui, ó. E quando a gente dá um spray, a gente já anota. O quarto bico ali, ó, não tá 100%, ó. Deixa eu ver... Ó, vocês estão vendo ali, ó? Olha a diferença de spray, ó. Olha só. O quarto bico, ele não tá 100%, né? Então, o que a gente vai fazer aqui? Vamos fazer um testezinho rápido aqui, um auto-check, né? E já tem desequalização. Olha aí. Olha o problema do carro, né? Tem desequalização aí. Mas e a água? Por que a água tá baixa? Vamos descobrir também. É isso aí, galera. Aqui, o foco está resolvido já, né? Era só os bicos. Agora tá aí, ó. Boa equalização. A gente vai trocar as borrachas das telas que estavam destruídas. É isso aí, titio. Ficou bom pra caramba. Agora sim. O foco vai parar de acender a luz de injeção, tá? E o que fazia acender a luz de injeção estava aqui o defeito, ó. O bico totalmente entupido por causa disso aqui, a falta de manutenção, tá? Deixa eu mostrar ali pra vocês. Olha aí. Olha o estado que estavam essas telas, ó. Totalmente sem... Sem nada, ó. Ó, aqui ainda tinha uma tela. Esse aqui já não tinha mais nada. Esse aqui... Esse aqui ainda estava inteirinho, tá? E essa aqui, ó, já estava se soltando, ó. Tá? Esse é o problema. Aí essas telas vão lá, entopem o pistonete do bico. E dá todo esse BO aí. Beleza? Show de bola. Aqui eu vou só montar de novo. Botar telas novas e borrachas novas. Voltar pro carro. Ah, questão de vazamento, turma. Será que tinha um vazamento, né? Deixa eu pegar uma lanterna. E aqui. Lanterna, lanterna, lanterna. Só tem essa aqui disponível? Não tem problema. Vamos lá. Vamos com essa aqui da SATA aqui, ó. O vazamento está ali, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver. É lá embaixo, ó. Tem um rosadinho lá. Ó. Bem no centro da tela. Deixa eu ver se eu dou-lhe um zoom aí. Sei lá como é que eu vou fazer estranho aí. Lá, ó. Estão vendo lá? Bem aí no centro da tela. Um rosadinho lá na abraçadeira, lá. Ó, deixa eu ver. Lá, ó. Ó. É isso aí. Carcaça d'água vazando, tá? Carcaça d'água do Focus vazando. Vamos ver se a gente consegue uma carcaça dessa. Passar o orçamento aqui e substituir tudo aqui. Deixar o Focus zerado. Bom, Focus aqui resolvido, né? A gente sabe que resolveu. BMWX1. Não sei se eu vou deixar isso aqui nesse vídeo ou no próximo, tá? Vazando aqui no corpo do filtro de óleo. Defeito crônico das X1. Vaza no corpo do filtro, lava todo o lateral do bloco, tudo aqui. O cliente viu uma manchinha no agregado que achou que o vazamento era desse lado aqui. Mas chegando aqui, ali, é só uma sujeira mesmo. Mas o vazamento tava desse lado aqui. Show de bola, né? Então, vamos lá. Vou encomendar essas juntas aqui. Não sei se vai estar nesse vídeo ou no próximo. Acho que no próximo vídeo a gente mostra essa X1 aqui já. E a Mercedes ainda tem que terminar de desmontar aqui o restante. Já mostrei pra vocês ali como é que é, né? Embaixo do banco, aqui tudo bonitinho. Vamos lá. É isso aí. Bom, agora tem que desmontar isso aqui tudo ainda. Tem que soltar aquele pino aqui. Puxar ele pra cima. Tirar isso aqui. Tirar as travas. Puxar o cabo. Desmontar lá no pedal e botar o cabo novo. Fala, meu povo lindo. Tudo bem? Olha só. Vocês estão vendo esse modular aqui? Isso aqui é o módulo de tapete do motorista ali da Mercedes, tá? E aqui na frente você tem que arrancar praticamente tudo, ó. Porque ele vem lá daquele canto lá. O cabo vem, vai passando por lá. É preso por essas coisinhas aqui, ó. Você tem que remover aqui esse acabamento. O cabo vem por baixo daquele chicote que tá ali. Sobe e pega aqui assim, ó. E daí tem o pedal tudo normal, né? Aí, tudo certo. Aí, você tem que desmontar o carro por baixo. Tem que afastar todo o escapamento. Deixa eu ver se eu consigo mostrar ele aqui embaixo. Pera, deixa eu ver onde eu erguei o carro. Nossa. Difícil. Vamos erguer um pouquinho só. É bastante serviço. Eu acho que aqui dá. Ali, ó. Você tem que afastar tudo ali, ó. Aquelas proteções de escape, as coisas tudo. Pra vir desprendendo o cabo, tá? E poder trocar ele. Viu? Não é fácil. Ó, tem que desmontar o carro inteiro por dentro. Aqui tá sem o forro porque a gente tá fazendo um outro serviço aqui. Aqui é só uma coisinha besta, tá? Mas, olha só. Tem que tirar tudo, tá bom? E se não afastar o banco, se esse banco é trilha elétrica, se não tiver funcionando, você não desmonta nada não, tá? Você não consegue tirar o carpete. Porque esse carpete que ele é rígido, ele é modular. Ó. Ele é assim, ó. Difícil, né? Mas é isso aí. Bom, vou terminar de trocar o cabo aqui. Mas vocês já pegaram a referência como é que faz. Cabo fora. Tá aqui a diferença do cabo antigo pro novo, né? Olha só. Eu não sei o que foi que aconteceu com esse cabo aqui. Mas parece que derreteu aí por algum motivo, né? Olha que loucura aí. Deixa eu desligar a luz pra ver se o foco é melhor. Ó, focou melhor. Bom, agora sim. A gente vai trocar lá, né? Esse cabo aqui, ele tá preso dentro da capa. Ele chegou a derreter ali. Travou, por isso que o carro não tinha freio de mão. Todo o sistema de freio de mão desse carro aqui, ele é bom. Só o cabo mesmo que derreteu por algum motivo. Talvez esse carro, algum ano passado aí, teve algum problema de bico, alguma coisa. Que o escapamento encandesceu. E pegou fogo ali embaixo. Ou descemente derreteu por causa do calor, né? Bem estranho isso aqui. Nunca vi isso aqui acontecer. Mas o carro não tem sinal de ter sido incendiado. Esse é o... bem doido, né? Bom, bora lá. Deixa eu montar isso aqui. Quando tiver tudo montado e funcionando, eu chego com vocês. Vocês entenderam, né? Tira o banco traseiro. Solta lá dentro e desmonta. Vai desmontar todo o mecanismo ali. Não tem problema. Depois você monta. Vai tirar a proteção do escapamento por baixo. É difícil de tirar. Mas tem que ser feito. Vai desmontar toda a forração dos pés do motorista ali. Vai desmontar tudo ali por dentro. Então, é um serviço. Mais ou menos, você vai cobrar umas três horas de mão de obra, tá? É mais ou menos isso aí. Vamos lá, turma. Olha lá. Vou pisar aqui, ó. Pisei. Ah, eu tô trabalhando de chinelo e bermuda. Porque eu estou pintando as minhas tatuagens, tá? Tudo bem? Ó. Eu tenho um pica-pau aqui agora. Que tá olhando pro carro dele. O Pato Donut limpando a oficina. E o Tio Patinhas cuidando do caixa da oficina. E o Professor Pardal montando um V8 ali. Beleza, ó. Pisei no freio de mão. Ele aciona lá, ó. Agora deixa eu... Soltei o freio de mão. Pisei no freio de mão. Soltei o freio de mão. Pisei no freio de mão. Só montar o carro que tá pronto. É isso aí, turma. Mercedes finalizada. Pronta. Já dei uma volta com ela ali. Eu não preciso mostrar pra vocês como é que anda esse carro aqui. Mas tá aqui, ó. Prontinha, finalizada. Já tá aqui funcionando, tá? Vou deixar ela aquecer mais um pouco pra testar mais uma vez o radiador. Que a gente trocou no vídeo passado, tá? Freio de mão tá beleza. Tá aqui, ó. Paradinho, funcionando. Neutro no freio de mão. Ficou, ó. Filezinho o freio de mão. Ficou leve de pisar. Ficou bacana, tá? Tá destravando, destravando. Legal. Show de bola. Mostrar uma surpresa pra vocês, ó. Acabei de comprar um Up. Ele é um Up 2015, tá? Bateu de frente. E logo, logo a gente vai ter muito vídeo sobre esse carro aí também. Nossa casinha. Festinha dia a dia. É isso aí. Galera, muito obrigado por ter acompanhado esse vídeo. Se inscrevam no canal. Deixem aquele like bacana. Compartilhem esse vídeo com vocês. Qualquer dúvida, deixem aqui nos comentários. Até o próximo vídeo. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.